No vídeo de hoje, vou levar vocês pra surfarem comigo num mar que tinha um tamanho, tava grande e tinha muita porrada, eu levei onda porradaria pra cima e pra baixo e além disso, eu vou dar várias dicas de bodyboard pra vocês então, você aí que tá começando a pegar onda de bodyboard e quer saber umas dicas aí incríveis pra pegar mais onda e pra entrar no mar aí mais facilmente quem tem medo aí de pegar onda, que tem medo do mar eu dou aí uma dica super importante nesse vídeo e além disso, vou tá falando aí pra vocês como evitar cãibra, né? como é que eu evito cãibra pra pegar onda então, bora pro vídeo ó galera, eu vou fazer tudo que eu falei pra não fazer tô nessa ufa aqui, mais ou menos nessa zona aqui que tem um traudezinho que eu acho que é o melhor lugar eu vou entrar aqui na doida mesmo, sem olhar e vou meio que remando que tem uma corrente pra lá então, eu vou... meu plano vai ser, eu vou descer já aqui botar o pé de pato e vou sair remando pra... então, o surf hoje vai ser aquele rataria surf rápido e a gente vai entrar por aqui, ó tem umas ondas mesmo, tem um tamanho até parece meio esquisito entrar por aqui, né? mas eu acho que é a melhor solução porque aqui tem essa corrente de retorno aqui na conta ó, vocês olharem aqui, ó então, eu já vou botar o pé de pato aqui no grau e... pra água talvez a gente pegue umas ondas, hein galera? não... pronto, não... tô com as expectativas muito altas, mas... tem onda, o vento não tá perfeito mas... é... tem um tamanho até no final do vídeo eu vou deixar a previsão que não deu tempo pra colocar pra vocês e... e assim vocês vão ter uma noção do tamanho que tá às vezes na câmera não dá pra ter muita noção do tamanho mas tem um... então, eu tô tá quebrando lá? lá atrás vou botar por aqui, é meio pedra então, tem que ter cuidado já tá ó, se eu tiver sorte, eu já vou pegar aqui a moazinha e já vou andando ó a corrente aqui, como tá forte, ó ó, ele puxando vou... vou aproveitar bora olha a hora duas de 57 parece mais estranho entrar assim porque tem essas cedas, né? galera, geralmente acha que que é o único lugar mais baia pra entrar mas quem tem noção é o melhor lugar bora bora Se você não tem as manhas, esse é o pior lugar pra entrar, porque pra te apavorar, tem pedra. Então fica aí a dica que você tá aprendendo e não conhece a praia ainda, piorou. Se perto das pedras é o pior lugar pra entrar. Mas se você já tem as manhas, é o melhor, porque tem correntes ondas. A gente leva pra dentro. Olha aqui, ela aqui, tá no meio do olho do furacão, ó. Gente, vídeo de retorno. Então como tá vindo a série lá de dentro, vou remagear aqui de lado e vou entrar no meio do crowd. Imagina, entrar no meio do crowd e já desce na boa. Então, ó, vamos lá pra cá. Então, ó, vamos lá. Os pincéis estão limpos Eu já estou passando no Piero A corrente está bem forte para lá Vem cá Você está pegando mais de dentro E desconecta né, porque Tem um buracão aqui Então Mas se não tem muito tamanho pode ser que ela passe A gente vai ter sorte Olha ali tem espuma Provavelmente eu não consigo pegar ali Olha uma dica Olha Onde tem espuma galera Sinonimo que a onda está passando Olha Espera aí Olha A gente tem esses rastros brancos É onde a onda está passando Então Se você quiser pode ser um lugar legal para pegar a onda Agora vamos rodar Olha o crowd Vou pegar uma ajuda aqui dentro E estou fazendo tudo o que não se deve fazer É Pronto Já conheço um pouquinho essa praia Mas É Chegar Nem olhar o pico Então Eu Deduzi Que essa praia está com a corrente para lá Aqui está E quando tem onda O céu vem mais daqui Então Ela puxa para lá a corrente Pelo menos as vezes que eu surrei Aqui então Eu deduzi E realmente está Deu boa dedução Por isso também que é irado você Conhecer a praia que você surta E é um processo galera Na primeira vez Se eu estivesse vindo pela primeira vez aqui Eu nem sabia que era assim Então É Pegar a onda também É começar a ter relacionamento com o mar Com a natureza né Então Você Começa a ter essas Essas memórias Que Quando você está surfando Faz uma diferença gigante E agora Eu vim rapidinho Olha isso E Por isso que eu Dei aí o privilégio de Fazer isso Não É uma boa Aqui ela vai Eu vou conseguir ir hein Opa Espera Se eu vou descer na espuma E lá embaixo ela vai abrir Deixa eu alimentar Não Opa 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 Para cá Não Falei Talvez É na direita Vou esperar uma Mas eu estou aqui dentro Provavelmente eu não vou entrar tanto na próxima onda Então Vê se eu pego uma Melhazinha Olha Veio de espuma assim Se você conseguir achar uma linha Você vai indo E a galera está lá embaixo Onde o pessoal está aqui Olha Olha Vou dar uns treinos Dois 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 Talvez Um pouco Talvez Talvez Direita Que Que Um 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 Então Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Eita Vou só aguentar gente Aquela flor de roxó Não vai adiantar muito eu ficar rimando forte Porque eu não vou conseguir parar Então vou só aguentar Só na manha Deixa eu ver agora Estou aqui dando gas em parte de faca Não vai adiantar gente Porque eu vou chegar Não vai adiantar gente Com as minhas Ó, entrei só na manha, sei lá pra vocês. Essa dica de entrar é valiosíssima. Tipo, logo a galera está começando. Tem a tendência de... Ou quem tem medo também faz isso. Então se você tem medo, ou tem algum amigo que tem medo, manda esse vídeo pra ele e pra ela. Porque nada precisa estar entrando, galera. Isso não é sério. Não adianta remar pra progredir, pra entrar mais. Tem que remar pra aguentar. Então foi o que eu fiz ali. Eu fiquei só na manha, respirando. Então quando eu vi que acalmou, aí eu usei um pouco mais de energia pra entrar. Eu chequei a dica. Dica valiosa. Saber gerir ali. Entrar entre uma série e outra. Você pega a hora da série, não adianta querer correr. É só tipo, aguenta. Não deixe nem ela te levar pra trás. Mas tem um pouco gasto de energia pra tentar entrar nesse momento. Hoje, que é essa? Olá! Olá, como estás? Bem? A ver, dicas, não? Sim, eu entrei hace pouco. 3, 10 minutos ou assim. Em umas boas. Eu vi de aí, de la punta. Não vi... Não, não, não vi agora de frente. Eu vim umas. Olha, essa é linda. Ótima, galera. O body watch aqui é boa. Até um pouquinho mais. Ela dá essas espumas assim, toda... Parece que não tem muita forma. Mas embaixo, se eu souber ler ela bem, umas forma mais do que as outras. Olá! Tá bom. Ah, talvez é isso. Feliz ano novo Feliz ano Olha só Vamos ver Deve ser um pouquinho mais Já estou no meio do craude Então Agora vai ser mais difícil pegar a aula Mas sempre sobe na rua Está mais embaixo Essa talvez Essa de trás vai Se ele não for Olha lá Estou vendo ela mais cheia Olha Tentou mandar uma manobraira ali A gente não voltou Estou vendo ela mais cheia E depois ela Ela forma Um pouco mais para baixo Tem um set lá fora Olha a galera se posicionando Esse menino que está aqui Ele surfou bem pra caramba Olha o jeito que ele está remando Galera Eu estou sempre falando a remada Para vocês Olha Boteu o pé de pato Foi mais para trás da prancha As dicas aqui do canal Pois é Essa Olá Olha a galera E aí Bom Olha, se faz muito boho galera Eu vou mostrar aqui O bolson aqui Uhul, olha lá dela Sobrou pra mim Olha que essa daqui é irada ali à esquerda Soda porque tu rima pra um lado e pro outro pra tentar pegar uma onda e sair do pico Então, é... Tem que ficar a cabeça de boa Porque às vezes tu começa a se estressar Tipo, eu tava ali ver a onda E eu vim pra cá E veio lá a onda boa Então, ainda mais esses dias assim Eu gosto de experimentar Bastante porque às vezes tem umas que tu acha que nem era a boa e a boa E às vezes até as menores são as melhores Menores e intermediárias A bomba não é a boa Ó Ó Ó Vai pra baixo É só na bolsa a caramba que eu cheguei no pico Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tem um corrente pra dentro Tem um corrente pra dentro Tem um corrente pra dentro Ó 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 Uns 800 metros de onde eu entrei, naquela pontinha ali, ó Fui arrastada pro corrente Vou deixar levar um pouco mais pra ali, pra sair um pouco do crowd Pra ver se tem mais sorte Aqui, ó Ó, vem a série ali, ó Aqui, ó, tá no pé de pato, não na direção, mas com uma lá no fundo, quebrando E aqui parece que tem um bonzinho shape, ó Essa daqui, tá vindo só uma ambulaçãozinha, tá vendo? Parece que ela vai formar por ali, então vou... Vou ficar aqui, ó, ó Olha aqui Tá vendo? Não Ó Tá vendo? Também não Olha lá É... 4,45 Olha ele, uau Irado الحelicica E aí Tuba 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 Caraca, ai pera aí meu cabelo Caraca, eu fiquei ali na... quase morrer a faleira pra faltar nesse rola Mereceu uma curtida Mas voltei, achei que ele ia arrumar melhor, mas tá valendo Esse aqui tá bem rasinho Olha galera, vou dar dica pra vocês Das minhas mãos nessa onda que eu desci, tá com as duas mãos na frente Vou entrar, vou dar essa dica pra vocês Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Um Uh de boa, estava dizendo, eu desci a onda no começo da onda com as duas mãos na frente da prancha no bico da prancha, espera aí galera agora está de boa, estava dizendo, eu desci a onda com as duas mãos no bico e isso, a gente parece que não tem uma remada muito forte, tu consegue entrar na onda antes mesmo de começar a fazer a linha então ela está um pouco cheia, tu queres parar no topo da onda, então tu segura aqui na frente para aguentar um pouco e outra parada também, é que se tu bota muito peso já para o teu lado, que tu quer descer, no caso descer à esquerda então se eu bota muito peso para cá, a prancha vai fazer isso, e vai sair então um erro aí que mal a galera faz no começo, é descer a onda, já com a base do lado que tu quer descer tipo, tu não está nem ainda na onda direito, e já está botando a base ou então remar, já com a mão aqui ó imagina que é remar, ou que está remando já com a mão aqui pro lado que tu quer descer, no caso esquerda né pensa que faz com que bote o peso para cá, e tu tenha desequilíbrio, que fique menos estável na prancha então por isso que quando for remar com o braço, a mão da frente sempre vai aqui no meio, assim e depois, com o braço remando né, no caso desse e depois, é, você vai descer a onda se você tipo, não coloca o peso para baixo, para a prancha descer, você fica para trás se você está remando assim ó, você vai ficar para trás então por isso também, essa mão, quando está descendo a onda, é tipo que nem uma rampa se tu está no topo de uma rampa de skate, imagina mas se você botar o peso para trás, não vai descer peraí, deixa eu ver pra vocês mas se tu está descendo uma rampa de skate, vai descer né e bota o peso para frente, joga o peso para frente, tu vai descer então, essas mãos na frente, elas servem justamente para isso, para tu botar o peso para descer na onda né, porque a onda é tipo uma rampa então se tu está botando o peso para trás, tu não vai descer, vai ficar para trás então, isso aí é uma manhãzinha e aí a remada, estava falando, é super importante, porque... olha aí ó, essa onda morreu, mas está bom subir um pouquinho para baixo então, aí é a dica de descer mais ondas se a galera está com dificuldade, não sabe porque que não consegue descer muitas ondas pois o problema está aí então, se você está com essa dificuldade ou não está, mas nunca experimentou isso experimenta, e depois vem aqui nos comentários para contar, tchau agora é que eu vou... pô, acho que vou pegar um... vamos até cá essa... manhãzinha de sair do meio do crowd foi boa porque... eu... acabei que eu peguei onde está legal aqui um rolinho eu quase me afogo, mas voltei esse aqui vai ser legal esse aqui vai ser legal ó 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 2, 3, 4, 3 Vai ficar ali, ó Olha a linha Está com uma boa forma aqui Olha lá É boa a linha nem sai O que vai fazer? Não voltou Olha essa A galera é boa Eita! Tô cura a torre Uhul Mandeu a linha da linha Mandeu a linha da linha única É a linha da linha Nossa, que joghe radio Sai da linha da linha da linha da linha da linha da linha Aí... Olha a vozinha Fez essa daqui Achei que está tudo branco Mas quando fica tudo branco Nem é legal de descer a onda Porque ela fica cheia de bumps Então tu vai aqui Na onda Um pouquinho pra cá Parece que tem uma valinha boa Porque Ela forma de uma última esquerda E abre Se tem sorte Que ela abre ainda melhor Opa Vai quebrar mais daqui Ver se ela forma De boa O O O O O O O Oi galera Se vocês tiverem alguma dúvida De alguma coisa sobre bodyboard E O 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 Vocês não sabem Eu sou campeã do mundo Eu fui campeã a última vez do circuito mundial O circuito mundial são várias provas em vários lugares São geralmente mínimo quatro ou cinco, depende do ano E aí tem antigamente em Havaí era em Pipeline, Austrália, aqui nas Canarias, Portugal, então Venezuela, Chile Tem Em vários lugares E em cada ano tem uma prova diferente Pronto Os circuitos vão mudando Vão mudando o diretor do circuito, vão mudando as provas também Então eu fui cinco vezes campeã do circuito mundial O último ano foi dois mil e vinte e dois Vinte e dois Assim, dois mil e vinte e dois E o primeiro ano que eu ganhei foi dois mil e dez Que eu fui campeã do circuito Então Depois eu ganhei aí mais três no meio disso Foi dois mil e dez Dois mil e dois Dois mil e treze Dois mil e dezesseis E dois mil e vinte e dois Aí foi os anos, cinco títulos Eu tô dando aqui dicas pra vocês Da minha imaginação não, tá? É que além de eu ter aí esses títulos Eu também dei aula Então É também pra ajudar vocês, tá bom? Que eu tô mesmo querendo ajudar vocês Não é na loucura não, tá? É Ó, vamos ver se é inferno Olha Uuuuh 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 Se tivesse um pouco mais baixa era boa E agora? Sim, agora parou um pouco, né? Uuuuh Agora deu uma parada Aí tava falando ali É um herói Sim, havia horas Bueno Pega um ondinho Pra ver quanto tempo tá Uuuuh Eu estou passando uma temporada em Telde Telde? Sim, aí está a Londres Agora? Sim Agora um par de meses Agora? Sim 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 Agora As próximas semanas vou ao norte Mas olha Estás viajando um monte, né? Estabas em... Estás em indonesia, sim Sim, sim Sim Eu este ano paré de competir Do Mundial Sim Então estou viajando É bom Sim Você está em Portugal também, né? Sim Sim, sim Eu vivo aí, em Portugal Sim Mas agora estou em uns meses aqui Ui Não é nada O voo é na hora é para cá? Sim Sim Aí vem ali, né? Olha Aí vem ali, hein? Olha Olha mais ali, ó Esse cara é muito super, né? É um aqui Olha mais ali, ó Olha mais ali, ó Olha o corrente todo mundo Arrastou todo mundo Olha o cara ali também remando, ó Para fora Tem tipo uma... Aqui tem uma corrente de retorno Mais aqui Então pega a galera e suga O carro remoto para baixo E eu estou sempre falando que onde tem a corrente de retorno não é o melhor lugar para descer a onda Mas às vezes é, galera Então tipo aqui, depende do fundo, depende da onda É... É... Então... E a corrente está com a leve aqui no fundo Eu acho que ela deve estar aqui no meio de lado E entrando aqui Então... É... Aqui na África do Sul Que eu curto muito Porque ela é mesmo uma corrente de retorno É uma... Uma onda... Mãe direita E é animal Fica uma remada poderosa Opa Uff Parou agora Esse pouquinho E aqui, ó Nessa costa Tem uma onda ali Depois dessas pedras Onde eu entrei na água Tem uma direita Lá do outro lado E... Tem essas ondas de pedra De areia E depois ali na ponta Tem duas ondas animais Uma que eu nunca sufei E a outra se chama Confital 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 É... Que tinha então a etapa do mundial antigamente Ali É uma direita De fundo de pedra Acho que ali nessa... Nessa montanha aqui Vocês estão vendo Então Um... Uma direita animal mesmo Tipo... Incrível Esse dia eu vou gravar com vocês lá Agora eu estou sucando mais fundo de areia, né? Começava fundo de pedra A gente vai ficar ali pra esse direito Pega um aqui, galera Eu estou blá 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 E nada Vamos para ver se é proberto... archaeira Já tá indo lá No 머리 Ou até, ó... Ou até, ó... Se enreta Não podemos limerar Porque está limerada Levan Éimal Vamos lá, vamos lá. Olha a série, perfeita agora, não sei se ela forma aqui uma Foi, vê se abriu, acho que vai abrir, abriu ó Tem outra dessas, vai fechar essa Tentando que vai abrir, tô corretindo qualquer um Ah, até ruim Ué Não é? Talvez Não é? Não é? Não é? Não é? Aqui? Não é? 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 Tá ótimo Não é? Não é? Não é? Ele caiu em cima de mim, essa é onde ela é safadinha, porque tu vai com essa linha, ela tá sem muita parede, e tu fico esperando as paredes da região faz muito rápido, eu perdi muito tempo o timing de bater, fui muito atrasada, ela me amassou. Essa é a saideira galera, porque eu já estou um tempo despertada. Bom, a câmera parou de funcionar, deu um tilt aí na câmera, não sei o que aconteceu, mas não é a história de pescadora, minha última onda, ela veio uma rampa assim irada, eu tentei dar um 360 aéreo invertido, não voltei, vou cair de lado assim, levar uma porradaria, e deu uma câimbra na minha perna galera, E muita gente me pergunta, nos vídeos antigos, como é que faz para não ter câimbra, né? E o que eu faço é, bebo bastante água, eu tomo basicamente aí 4 ou 5, 4, 4 garrafas e meia de água, às vezes eu não consigo, mas eu tento, por isso que eu gosto dessas garrafas de 1 litro e meio, eu reutilizo elas, né? Pego um garrafão e depois enche, então mais ou menos uns 4, 5, 4 garrafas e meia disso, comer banana, coisa básica, mas o mais importante é descanso. E como vocês sabem que eu estou aqui nessa função aqui do Hugo, da Tati, eu não estou descansando, tipo, no meio da noite tem que tirar o xixi do Hugo, a Tati tem que tomar os remédios, então tem quase um mês que eu não estou dormindo direito, e é muito doido, porque eu posso acontecer tudo, mas se eu não durmo bem, eu tenho câimbra. E então o descanso é uma parada super importante, vários fisioterapeutas falam que o descanso é mega importante, então antes de você achar que você tem um problema aí muscular, algum problema mais grave, né? Preste atenção se você dorme bem, está dormindo bem durante os dias, porque isso faz uma diferença absurda. Quando eu viajo, eu tenho câimbra sempre quando eu chego, no primeiro dia ou segundo dia, e agora na situação aqui, surreal como é engraçado que eu tenho câimbra, é uma coisa que eu nunca tenho quando estou normal, porque eu durmo muito, eu gosto de dormir bastante, então aí essa parada da câimbra aí é dormir bem importante. E aqui que eu estava falando para vocês no vídeo, para vocês darem uma olhada, olha como é que estava aqui a previsão. Aqui, que ele diz aqui do tamanho da praia, a série vem entre 1.8 e 3 metros, 3 metros de onda, se nas maiores zonas do dia, da hora, de agora, e aqui a previsão aqui para hoje, a hora que eu fui, que é essa hora aqui da tarde, é a hora que ele estava maior, aqui de 1.8 a 3 metros, né? Então tinha mais de 2 metros aí de onda, aí 3, chegando nos 3, vi umas porradarias, a onda quebra lá atrás, então, talvez no inside ali onde eu estava pegando, né, que era no meio da praia, ela não tinha talvez 3 metros, mas tinha uns 2 ali, certeza, ali servidos, um pouquinho maior, talvez um ou outra, e deu para pegar as ondas, galera. Agora eu estou aqui, acabei de passar na farmácia, função enfermeira, vou aqui fazer função do guinho, e quando eu puder eu vou estar aí de volta aqui nos vídeos, espero que vocês tenham curtido, espero que as dicas também tenham ajudado vocês, e você que, vou convidar você que não é inscrito a se inscrever, que ajuda para caramba, você acha que não, mas ajuda a se inscrever aqui no canal, e curtir também, quem já é inscrito, curtir, porque pensei que é uma besteira, mas aqui para o algoritmo, para esse vídeo ser mais divulgado, essas coisas também são legais, e pronto, espero que vocês tenham curtido, e vou tentar vir amanhã, mas se não vier, vocês sabem qual já é o motivo, porque eu deixei já explícito. Tamo junto, galera, até a próxima!